Por que você precisa de vinho? Entendeu, Luca? Mas por que? Pra ganhar dinheiro? Pra comprar comida, mano, pra viver Você tá cortando o cabelo? Sim Por que você tá cortando o cabelo? Por que precisa? Você não corta o seu, não? Mas você tá muito carequinha Muito, entendeu? Aí eu tô cortando pra ficar mais carequinha ainda Por que? Por que você tá cortando? Por que você tá cortando? Tchau, tchau. 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 Tchau.